Rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal, você que não me conhece, me diz por prazer, meu nome é Tom Estou aqui com os lindões, como é que é seu nome? Pablo, e o... Vitor Rapaziada aí trocando a mangueirinha do flexível aí, ele ficou pegando no pneu e furou Aí eu fiz uma pequena gambiarrinha pra acabar de chegar aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês como ficou o cargueiro Vou pegar o cafezinho aqui, depois da lavoura, que ainda vai dar um talento nele, aí vocês vão ver o que foi mudado Vou começar pela frente aqui, eu ia fazer do jeguinho, só que o jeguinho vazou ontem tão rápido Vou fazer desse do jeguinho, a frente, só o bigodinho que foi tirado aí, né? Aquele bigodinho também é o capa 10, queria trocar ele, aí nós já tiremos ele Bigodinho, desse lado de boa Aqui o pino de centro, né? Que quebrou aquele dia lá, vocês conferiram Deixa eu ver aqui, mais nada Os paralama, deu essa arranhada, tá vendo aí, ó? Aí eu dei a ideia de tirar, né? Só que aí ia voar a barra até lá em cima, lá, ó Aqui qualquer coisa, a gente dá uma lixada e... E pinta de novo, né? Dá um grauzinho aí A lanterna, uma... Aquela de lá, eu acho, quebrou Porque aqui o cavalo tava pegando no pé da carreta Por isso que a gente botou ela no toco Tá vendo? Ali, ó, o buraco Ela tá no truque, entendeu? Ela tá muito pra trás Nada Ela tá muito pra trás, por isso que fica patinando Se tivesse no truque, ela ia vir mais pra frente Ela ia vir aqui, ó Só que aí ela tem o perigo de arrancar a boca do tanque Por isso que o capa 10 mandou botar pra trás Aí ela quebrou lá, essa aqui tava trincada E aí nós já íamos trocar esses cachotão aí, faz a dia O capa 10 quer pôr umas de LED da guerra aí Coisa mais linda do mundo A carreta Não tem muito o que detalhar dela, né? A gente colocou essas cintas aí Se eu for pra Rondonópolis, vão achar que eu tô carregando madeira Do que soja, né? Tudo amarrado de cinta aí Aí é desse jeito Esse pneu Tá querendo estourar Então já vou tirar ele, vou guardar Que aí a gente perde uma câmera E perde um protetor Entendeu? Já vou tirar, vou guardar Ó o stepzão ali Top que eu tenho Vou pôr o step do lado de lá e esse do lado de cá Por quê? Do lado de lá Lá eu mostro Aqui é onde arrancou o eixo, né? Esse para-lama aí Vamos ter que trocar isso aqui também Que vocês já estão sabendo E pôr a lanterna Entendeu? É só Acessórios Agora falta só a lanterna Negocinho aqui Outra lanterna que já era pra ter trocado Acessórios Passar por aqui mesmo Ó a lama Passar por aqui mesmo Porque ontem Vindo de lá Estourou, né? Estourou o pneuzão aí Da Canguru Os tão esperados Estouros Estourou um pneu A safra inteira 38 dias Só que ontem também foi caprichado A carga de ontem não Não foi Não é pra qualquer um não Vou mostrar pra vocês agora Pegar aqui agora Pra vocês Dar uma olhada Vamos ver se tá por aqui Aqui, ó A carga de ontem é essa aí, ó 61,900 43 de carga Pra quem carrega 32,000 quilos aí, ó Ontem nós levou 43 Aí não tem pneu Que aguenta mesmo não Beleza? Aí tamo aqui Vamos trocar o flexível Depois vamos ali na Borracharia Trocar os pneus, né? Deixar alinhado aí Que a gente vai Acho que vai carregar Pra Rondonópolis Um sóio aí O mesmo que o Gabina Carregou lá Beleza? Aí depois que a gente Sai do Rondonópolis Aí vai vir uma novidade Bacaninha Não sei se vocês acompanharam O vídeo de ontem lá Do Capadé Lá Falando que a gente É o Bola 8, né? Parecia um afinal De Big Brother Eu não entendi muito bem Começa Com Bola 8 Termina Com Com não sei o que Entendeu? O pessoal Muito não entenderam Se foi elogio Ou se foi Crítica Pra você Pra ficar esperto Eu também não entendi Muito bem, não Mas Vamos continuar trabalhando aí Do mesmo jeito Isso aí Não muda não Entendeu? Acaba que nasce De um jeito Morre do mesmo jeito Não tem Cê é o que cê é Beleza, rapaziada? Rapazão aqui Já tá agilizando Peço pra um homem Rápido é ele E aí o outro só Na varreção E aí, lindão Como é que é o seu nome? Douglas Douglas Hum, eu sou o Douglas Rapaziada Vimos aqui na borracharia Do amigo nosso Aqui, ó Fazer aquela troca Que eu falei pra vocês Agora o caminhão Vai ficar alinhado, né? Olha lá Stepzão Filé Guardei o outro Caso a gente precise E desse lado A gente vai trocar também Que já é pra Que é o que estourou, né? Aí o amigo aí Como que é o nome do senhor? Rogério Borracheiro Ah O que você tá falando? Falando Falando com meus escritos Rogerão aí, ó Pensa no homem que gosta Desses arcos aqui É ele Apaixonado Ele não pode Não, eu não vejo isso Fico louco O dia que ele não pega Esses arcos Cheios de terra Dali de baixo Ele não dorme Ele falou Pensa no homem que gosta É ele Esse cara rico Paga milhões Pra se lambuzar no barro Pra ficar novinho Na terra E lambuzar no barro É, ué Rapaz Esse estouro aí Foi no pneu inteiro Ou é porque Ele andou murcho Acabou de quebrar o resto Não, acabou de quebrar o resto Ah Na subidinha ali, ó Aquela última subidinha ali Que vocês conhecem, né? Pra cá Na beira do rio Subindo ali Estourou Ainda bem que era Chegando na cidade Deixa aí Que já já o Capa 10 Capa 10 Arruma outro Bão pra nós pôr aí Aí, ó As molinhas Tudo certo Aproveitar e dar uma olhada Pra ver se já não tem Uma trincada aí Tem não, ó No jeito Filé Aí veio devagarote Levei Sete horas e meia De lá até aqui Quarenta e três mil De carga Sessenta e três mil E pouco Peso bruto Não tem pneu Que aguente, não Agora só aguardar Ver se aprova Meu cadastro Lá na 1500 Carregar o soja Aí pro Rondonopolis Pegar o tapetão Caminhão Caminhão tá na hora De lavar ele, hein Já tô ficando Guniado Vamos lavar Vamos polir Colocar os Negocinho Depois vai vir Um saião Pra ele Vai voltar Alinhado E vai vir Uma surpresa aí Eu acho Eu acho Vai vir Uma surpresa boa Nem eu sei direito O homem é cheio Dos mistérios Com a gente Mas vai ficar bom Estamos aqui carregando Já em cima da balança Tudo certo Aí o rapaz vai abrindo Ali ó Abra aquela Abra ali Abra ali E abre ali ó E esse é o procedimento Aí do carregamento Aí ó Tá vendo? Tudo certo Já sai daqui Pesadinho Ó lá E é rápido 43 Nós aí que leva 50 de carga Né 50 bruto É Dá 18 400 caminhão Dá 32 600 de carga Mas vamos pôr Só 32 mil Quilo aí Beleza Rapaziada Carregamos aí Ó Saindo da balança Aqui agora Rapidinho Deu 5 minutos Agora vamos ali Pra classificação Ali né Ó lá Tem uma filha de caminhões lá Classifica aí Gera nota E aí a gente tá liberado aí Pra tá acelerando O que demora mais mesmo É fazer a nota O resto É rápido Aí ó Erguendo lá Canguru A poeirona Que sai lá Quando joga o ar No chão Manobrando aqui Né A gente que descarregava Ali ó Agora estamos Carregadinho Aí ó Canguru Baixando Rapaziada Trabalhando aqui Agora vamos entrar Na filhinha ali Ó lá Tô atrás Desse Scane Tem um invecão Azul ali Que é a cor mais linda Do mundo Um highway Olha lá Tanto de caminhões Entrou 10 Agora de manhã Né E vamos aguardar aqui Aguardar pra ver Que que vai Virar dessa classificação Aí Já saímos lá de dentro Aí ó Pesadinho Estamos só aguardando A nota né Gente que tá carregado Aí com 50 rouba Aí pro Rondonópolis Beleza Aí já Amarrei Tudo certo Só Pegar a nota Aí E acelerar Beleza rapaziada Tamo aqui Né Último dia da gente Aí em Feliz Natal Vamos tá indo Pra Rondonópolis Aí Passar nos lugares Ali Fazer o que tem Fazendo esse caminhão Vocês vão acompanhando Aí quem não é inscrito Se inscreve aí Pra não perder Novidade nenhuma Segue a gente lá No Instagram Também Facebook Canal do Tom YT Pra ficar por dentro Das novidades aí Beleza Fica todo mundo Com Deus aí Sexta-feira Valeu E até a próxima E até a próxima